E fala galera, tudo de boa? Eu sou o Abraão YT, começando mais um vídeo aqui pra você E finalmente eu consigo falar um pouco mais alto, porque rapaziada, já são mais de 5 e meia da manhã E olha só como é que tá esse céu, velho, que coisa mais linda, mano, ali tá de noite ainda Porém, hoje é o grande dia, né mano, da trollagem, minha mãe deve tá dormindo ainda, né Rapaziada, se liga só como que tá, mano, essa piscina de morango aqui que eu fiz, velho Ficou muito vermelho, rapaziada, eu já tomei meu banho, né, depois de ter entrado nessa piscina de morango Pra quem não assistiu, vai lá assistir E hoje, mano, é feliz dia das mães, mano Eu quero agradecer a Deus por essa mãe maravilhosa que eu tenho, né mano Tô até falando um pouco mais baixo, por quê? Tô aqui perto do portão gravando esse vídeo, né, porque minha mãe tá lá pra dentro E ela deve tá dormindo essa hora, né, tô muito animado de verdade Pra quando ela acordar, a gente já chamar ela aqui, já vendar os olhos dela, né mano Fazer essa surpresa do dia das mães aí Fazer ela entrar nessa piscina de morango, né mano Pra ver como que vai ser a reação dela depois de tudo isso acontecer, né Ó, que dia maravilhoso, graças a Deus por tudo, por todos E por esse vídeo aqui, né rapaziada Mas agora vamos ao que importa aqui também Que é mostrar, velho, a coloração disso daqui, mano Tá muito vermelho, rapaziada Eu não tenho ideia, é porque não tá de dia ainda, né mano Mas se liga só nisso Mano, quando a minha mãe tirar a venda do olho Velho, eu não sei qual vai ser a reação dela, rapaziada Eu quero que você deixe o seu like, se inscreve no canal se você ama a sua mãe Bora torcer pra isso dar tudo certo, né E tomara que ela acorde quanto antes Ainda assim que pouca, né mano Minha mãe acorda cedo, pra quem não sabe, rapaziada Então torcendo aí pra ela acordar cedo Pra essa trollagem funcionar direitinho, rapaz Olha só, mano, cê tá maluco Primeiro youtuber, mano Primeiro youtuber do Rio de Janeiro A fazer uma piscina de um morango Vai entrar pra história, sou eu Abraão Y, rapaz Então, mano, não perca essa saga ali, velho Porque eu tô ansioso E quando minha mãe acordar, rapaziada Eu vou ficar atento aqui Quando ela estiver acordando Eu volto aqui com vocês Porque eu vou correr lá, né mano Pra ela não vir pra cá, não ver, né Porque é de lá pra cá Eu vi lá da porta que não dá pra ver como é que tá a piscina Isso é ótimo, rapaziada Então, vou ficar atento ali, né Aí eu vou, boto uma venda nos olhos dela Tá ligado? Aí fala pra ela entrar na piscina Que a surpresa vai ser entregue na piscina Aí, mano, vai pegar a reação dela Mano, vai ser muito, muito massa Meu Deus A mão chega a ficar vermelha Eu acho que eu vou até tirar isso daqui daqui logo, né Eu vou jogar fora, né mano Senão, aí que minha mãe vai ficar bolada mesmo, né rapaziada E é dia das mães Deixa eu só ligar o flash aqui E é dia das mães, né mano Pelo menos uma boa ação Além da piscina de sul que eu vou estar fazendo, né rapaziada Então, ó Vamos jogar isso daqui fora lá no risco Meu Deus do céu Quanto mais fica de dia Mais dá pra ver a coloração disso daqui, rapaziada Tá de madrugada ainda, rapaziada Então, assim É caçador de lenda, filho Chama É 6 horas da manhã Tá quase 3 horas da manhã ali, mano Ih Não posso falar alto, rapaziada Tô perto da cozinha, mano Mas sorte que eu não falei nada de acordo com o vídeo, tá ligado Eu falei, eu entrei na piscina quase 3 horas da manhã Minha mãe vai pensar Que tipo, eu gravei na piscina de madrugada Porque eu já aconteceu de eu gravar a piscina de madrugada e tudo mais Só que eu não consegui, né mano Dormir Tem que ter um desafio Dormindo na piscina Imagina Bebi a piscina de suco de morango toda Mas pra beber isso daqui, rapaziada Tem que ter açúcar Porque tá com gosto horrível Tá ficando de dia, rapaziada Tá ficando de dia E vai dar certo essa trollagem Se liga só Como que tá o céu agora, rapaziada Tava totalmente escuro quando eu comecei E então Vou voltar com vocês Quando minha mãe já estiver acordada Pra fazer essa mega trollagem da piscina de morango com ela Alguns momentos depois Então, rapaziada Como hoje é dia das mães, mano Eu vou decidir chamar ela Pra fazer essa mega surpresa, então Não sei se minha mãe tá acordada Não sei nem se ela vai brigar comigo, né Porque tá muito cedo ainda Mas vamos tentar chamar ela aqui É, deixa eu ver, mano Ela tem um sono muito leve, tá ligado Ela acorda com qualquer coisa Ixi, acho que tá dormindo Feliz dia das mães, tá ligado, velho Mãe? Oi Bom dia Feliz dia das mães Obrigada Tem uma surpresa pra senhora Tá bom, tá bom Eu tô gravando pro YouTube Tem uma surpresa pra eu te fazer um presente Calma aí Hehehe, eu laborei de coração, hein Tá bom Rapaziada, é o seguinte, mano Minha mãe falou que ela ia lavar o rosto Porque eu bati lá Cês viram, né, mano Que ela ficou assustada Porque geralmente quando eu bato assim É quando alguém aparece ali no portão Alguém estranho, né, mano Ela sempre abre também Mas vamos ver se ela vai gostar, mano Dessa surpresa aí, né, rapaziada Que a gente fez E, mano Vou vendar ela pra ela não ver nada Então Vou explicar isso pra ela ali Porque, ó Daqui Não dá pra ver a surpresa, né, mano Ela vai gostar muito Aí, ó É quase imperceptível, tá ligado, mano A surpresa que eu vou dar pra ela, né, mano E Ela vai gostar muito, mano É melhor que um carro, tá ligado Mano, um presente assim Que eu lutei bastante, né, velho Eu lutei bastante pra conseguir, né, rapaziada Então Mano, muito obrigado você aí Que é inscrito no canal Que deixa o seu like, né Porque deu trabalho Pra comprar esse presente pra minha mãe Eu vou vendar os olhos dela Pra quando ela abrir os olhos Lá dentro da piscina Eu poder entregar esse presente pra ela, né, mano Que é algo que ela sempre quis também, né, rapaziada Que Mano, vai agradar muito ela E eu tenho certeza disso, né, mano Vamos esperar ela aqui agora Rapaziada Eu não tô botando corte nesse vídeo Pra vocês verem que a surpresa é real, tá ligado Não tem nada tramado aqui Porque eu quero dar essa surpresa pra ela Que eu tenho certeza que ela vai gostar muito, né, mano Que é de filho pra mãe, tá ligado Um presente especial do dia das mães Vai ter cartinha também, né, rapaziada Que eu vou postar lá no meu Instagram E ela vai gostar bastante Fora outros presentes também Que eu vou dar Além desse Mãe Feliz dia das mães Feliz dia das mães Obrigado por ter sido essa mãe maravilhosa que a senhora é Tá igual a Tirene, senhora Sim Mó flecha na cara, né, mãe Mas Ó, eu tenho um presente pra senhora Eu tenho um presente pra senhora Que eu elaborei durante a madrugada Acordei mais cedo pra isso também Mas Pode deixar que a senhora vai gostar bastante E ó, vai ter que vendar os olhos Aí eu vou te guiando até o presente, tá bom? Não, é sério É, tem que botar um pano Alguma coisa assim nos olhos, tá bom? Tá bom E o vídeo não tá tendo corte pra mostrar que é real a surpresa Que a senhora nem sabe o que que é Eu mostro que o senhor ainda tá Tão claro Já, já Tá escuro, olha Oi? Ó É, tá totalmente escuro Mas, rapaziada, não tá tendo corte nenhum nesse vídeo Pra vocês verem que é real Tá bom, pode vir, mãe Bota uma venda no olho Só que é algo que Tipo, fica totalmente tampado Pra senhora não ver nada É, pra surpresa, pra presente Mas, rapaziada, ó Já tá o céu ali clarinho, né, mano? É o que eu queria, graças a Deus E, véi A minha mãe vai amar essa surpresa Vai amar, mano Demais E, véi Ela não espera o que que é Mano, quando ela ver, véi Ela vai ficar Uau 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 Não, mãe A senhora vai ficar impressionada Que a surpresa que eu vou fazer pra senhora Minha mãe tá totalmente aérea, véi Porque acordou agora Ela não tá entendendo nada, mano Mas eu elaborei essa surpresa Tá bom, Fati Ó Mano, ela botou essa venda aqui Vamos ver se não tá vendo nada, ó Vamos ver se não tá vendo nada Tá vendo nada, não? Ó, tem que ficar de olho fechado Pode vir, pode vir que eu tô te guiando Ai, Abraão Pode vir, mãe Pode vir Vai, vem que eu tô te guiando Vem, vem, vem Vem reto Calma aí, Abraão Ó, a voltinha aí, ó Vem, vem, vem Pode vir, mãe Pode vir reto Pode vir reto Pode vir, mãe Pode vir Pode vir, ainda tá na sala, mãe Ainda tá na sala Eu acordei agora Pode vir, pode vir, pode vir, mãe Tá na reta certa Vem Morrendo de sono, rapaziada Pode vir, pode vir Vem, vem Calma aí, deixa eu abrir a porta Abraão, ó Ficando Boca da manhã Certo nenhum, rapaziada Ó, abri bastante a porta Se for bobeira Pode, não, não é bobeira não, mãe Ó, surpresa pra senhora Calma, não tô gerando nada Não, mãe, pode vir Ó, altinho da porta Eita, piga, pisou Ó, vem, vem, vem Vem, vem E, mãe, seguinte A senhora vai ter que entrar aqui na piscina Ah, mãe É por causa da surpresa Mas eu acorde Vem, mãe, vem, vem Vem, de olho fechado, hein De olho fechado Eu vou ter que me enrolar Tem uma surpresa, não Não pensa, se quiser pode Não, mas vem, mãe Vem, vem Vem, de olho fechado De olho fechado, vai De olho fechado Calma aí, calma aí Deixa eu botar tua mão aqui Aqui, a mão Aqui na piscina, ó Aqui é a piscina Tá tão gelada Então, viu? Uau Viu? Agora pode entrar Pode entrar Tu vai fazer eu me molhar mesmo Pode entrar, mãe, vai Vai Será que tu consegue entrar de olho fechado? Tá gelada a água Ah, Abraão Ó, eu vou me ir Ah, mãe É o dia das mães, mãe A senhora não soa essa ideia Mãe, eu tô na água gelada Ó, não pode olhar, hein Não pode olhar Calma aí, Abraão Vai, 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 vai Ai, tá muito gelado Vai, mãe, vai Esse é o dia das mães filmadas Ó, de olho fechado, hein Eu não vou mergulhar, não Tá muito gelado De olho fechado Vai, abaixa 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 que eu vou fazer uma surpresa, mãe Abaixa Abaixa aí na água Calma Fazer uma surpresa pra senhora Eu não vou molhar a cabeça, não Tá muito gelado Mano, a água tá geladona, velho Tá maluco Abraão, tem que abaixar mesmo Vai, mãe, abaixa aí na água Eu vou te entregar um presente Vai botar de um sapo aqui Eu vou te arrebentar Sapo? A senhora não tá ouvindo barulho nenhum aí Porque pequeno já Eu não tinha botado o sapo Vai, abaixa aí, mãe Tem nada aí não Eu vou te entregar Tá ali na mesa, mãe Tá ali na mesa Eu vou te entregar Mas eu tô aqui abaixo do quê? Então abaixa Abaixa logo, mãe Vai Isso, isso Calma aí que eu vou pegar aqui o presente agora Calma aí Calma aí, não tira a venda Não tira a venda Limpa um pouco a mão na camisa Porque é um papel É uma carta É uma carta Não joga essa carta na água Não joga essa carta na água, hein, mãe Ó Pega a carta Não joga na água Aqui, mãe Aqui Não joga na água Vai, tira a venda E pode ler Segura aqui pra me tirar a venda Vai, tira a venda O que é isso aqui, Abraão? O que tá chorando? Tu faz eu entrar assim Que pouca da mãe Mãe, você não tem venda Que foda A senhora não faz ideia Do que eu botei aí O que é isso aqui? Ele tá nem puxando Química É química Se encoda a mãe Tu faz entrar na piscina rosa Gelada Me dá o papel Mãe, lê aqui Cara, que eu tô morrendo de frio Eu consigo enxergar Meu Deus do sono Aí, ó É o preço dos refrescos Que eu comprei Trolagem do dia das mães Feliz dia das mães Piscina de morango Sala, não desconfiou pelo cheiro, não, mãe? Não tá com cheiro Não tá com cheiro É o que eu falei, rapaziada Ficou fraco Eu bebi um pouco Bebe um pouco, mãe Caraca, mãe Manchou a camisa, tá? Isso daí mancha Cinco e pouco Cinco e pouca da manhã Ele faz eu acordei Tá na piscina gelada Eu pensei que tinha um bicho aqui Mano, minha mãe tá toda aérea Com sono, velho Meu Deus Que suco? É suco de morango Mãe, eu gastei 14 suco de morango Eu bebi e senti o gosto horrível Presente do dia das mães Presente do dia das mães Agora a senhora vai limpar isso aqui, ué É, tem que limpar Senão vai manchar a piscina Rapaziada, ela tá começando a raciocinar agora, mano O que você acha, mãe? Tipo, a senhora não esperava que a água tava assim Eu volto Então você pode ter setembro Ai, volta, volta Seu aniversário é em setembro Ih, caramba Mano, ela tá de boa assim Só porque eu tô gravando Mas depois ela vai falar Que que é isso, Abraão? Você tá ficando maluco na cabeça? Pô, botando Mano Suco de morango, mano Ela tá assim porque tá gravando Mas depois vocês vão ver, mano Depois eu vou tentar até filmar a secreta aqui E ainda tá me abandando Mano, ela vai reclamar Ela vai falar Se eu manchar minha camisa, meu short Olha só isso Com a manchada, Adora, tu vai limpar Meu detalhe Você queria que eu mergulhasse E eu falei Não vou molhar meu cabelo Porque tá muito frio Imagina se eu molhasse A mãe deveria ter mergulhado em mim Rapaziada Mano A gente deu muito mole, velho A gente deu muito mole Era pra ter feito minha mãe mergulhar nessa água Eita pica É, mano Não é bom mergulhar mesmo não, viu Já até espirrou aí, ó Minha mãe tá igual a Tirene, rapaziada Mãe do Renato aí, ó Mano Trolagem bem sucedida, mano Minha mãe foi pega na piscina de morango Rapaze Rapaze Se liga só, mano Que? Isso vai custar caro, rapaziada Vou ter que comprar remédio pra minha mãe De nariz Não, a toalha é pra mim Eu não sei que você tem que ter em mim Eu não vou pegar a toalha nenhuma, mano Tchau, mãe Tô falando, mano Agora que ela tá raciocinando Já tá ficando brava Ai, meu Deus Meu anel saindo do dia daqui, rapaziada Tchau, mãe Eu não vou pegar a toalha nenhuma Quem é que vai pedir pra eu te falar, né, Cláudio? Deixa eu ver o que eu sou lá O quê? Não, não vai filmar não, qualquer coisa Você tira O quê? O quê? Você vai entrar O quê? O quê? Você vai entrar Não interessa Não, não Calma aí Calma aí Meu Deus do céu Eu falei pra você Essa roupa tá limpa, mãe Para de escândalo Tá me tirando o bolso Só cinco e pouca da manhã Você fez entrar na piscina Toda vermelha Rosa, sei lá Que que é isso Tem que ficar roda no meu cabelo, velho Não mexa com a mamãe Mano, ah, mãe Ó Isso daí É isso aí, galera Nós vamos pôr aqui A senhora me empurrou aqui, mano Rapazi Se eu não tivesse botado a perna aqui Eu ia cair feio aqui de cara no chão Aqui no terra Já encerrei o vídeo É, mas vai ver só Vai até volta Esse daí E você tá fazendo escândalo Tá fazendo escândalo É, né Agora será que vai limpar, mãe? Eu vou nada Tchau Ô mãe, pega lá minha toalha agora Ô mãe, minha toalha Aí você vai fazer um vídeozinho Galera Deixa eu ver É, vai ver só Eu não esperava por isso não Achei que era normal Essa trollagem aí É, eu nunca mais vou cair nessa Ah, me deu ter celulé É, rapazada Vocês viram aí, mano Feitiço vira quanto feiticeiro Infelizmente, mano Minha mãe ficou aérea no começo Mas depois que ela começa a processar É isso aí, mano Ela gosta chiquinha do Chaves Mas, rapazada Se você gostou dessa trollagem de Jedi, mãe Mano, deixa nos comentários Porque eu acordei minha mãe muito cedo Por fazer isso, rapaz E vou dar um presente digno pra ela Depois de ter feito minha mãe espirrar de hipotermia Aqui nessa piscina de morango, rapazada Então, espero que vocês tenham gostado de coração Agora já pode falar alto pra acordar Todos os vizinhos da vizinhança Se inscrevam no meu canal Ah!